E aqui no palco, mais um artigo das Casas de Materiais, chega pra mostrar a transformação. E olha, tudo é bom, tudo é lindo, e eu tô falando agora dos azulejos. É, tem muito mais coisa por atrair, na frente de azulejos, na verdade, do que aquela decoração da sua parede. Tiago e a Juliana, que tá aqui com a gente, tiveram a ideia de fazer azulejos decorativos. Sejam super bem-vindos, vamos falar assim de empreendedorismo, porque essa ideia de, né, a gente, o azulejo tá lá no nosso dia a dia, mas daí fazer uma coisa decorativa, eu diria que até arte, assim, é um salto aí, né? Exatamente, né? Bem-vindos. Obrigado. Obrigado, boa noite, boa noite. Boa noite, agora, como é que vocês chegaram a essa ideia? Porque eu sei que você era advogada. Sou. Você é advogada, nunca se deixa de ser advogada. Você não tá lá, você não tá lá, desculpa, você é advogada. E você trabalhava com marketing. Sim, marketing, já no desenvolvimento de produto de uma empresa, só que importando, né? Trazendo as coisas da China, de fora, e aí surgiu a necessidade de começar a criar algumas coisinhas diferentes aqui. Deixa eu falar aquela palavra mágica, hein? Dez entre dez histórias de empreendedorismo que a gente tem aqui. Pandemia. Exatamente. Teve a ver com isso? Algumas coisas, sim, né? A gente montou a empresa antes da pandemia, mas na pandemia a gente teve que se reinventar completamente. Porque a gente não tinha essa parte de varejo só de atacado e tudo fechou, né? E a gente tinha o estoque vindo de uma feira, tendo vendido um monte, não tinha pra quem entregar, porque tava todo mundo fechado. Os lojistas cancelaram as vendas do atacado, né? A gente tá vendo ali imagens... Vocês podem explicar pra gente o que é aquilo? Aquilo é uma máquina, é isso? Essa é a nossa máquina de impressão, é uma máquina de impressão UV. Então, ela imprime em qualquer tipo de superfície, qualquer coisa, e ela tem a secagem na hora. Então, o que você colocar, ela vai imprimir, ela vai sair seca, já prontamente, prontinha pra você pendurar na sua parede. Caramba, que fantástico! Aí eu vou fazer aquela perguntinha que é absurda. Você, o direito não é exatamente uma área artística, o marketing um pouco, trabalha com a criatividade. Mas, vocês são artistas e, ou ainda, onde é que vocês pegam inspiração pra esses desenhos incríveis? É, na verdade, a criação é toda dele. Eu trabalho mais na parte de escritório, atendimento a cliente. A administração, você é um artista. De criatividade. Você pira e ela te regula. Mas ela tem que passar pela aprovação dela. Então, se nada do que eu for, ela tem que aprovar tudo. Então, a gente cria também bastante, a gente cria junto, a gente se diverte, a gente pega as coisas do cotidiano, ela me traz um monte de ideia. A gente divide bastante o fato. Depois que ela entrou, a gente tem que dividir, né? Então, não tem jeito. A gente tá sempre... Eu espero casar um lá. É, sempre. É verdade? E, basicamente, vocês usam a internet pra comercializar ou não? Ou vocês têm uma loja? Não, a gente não tem. A gente já teve uma loja física, né? Mas a gente acabou encerrando antes da pandemia. E, na pandemia, na verdade, com as desistências do atacado, a gente criou o varejo, o site, a venda online da Odeprint. E aí que começou a venda direta pro consumidor. Gente, eu achei tudo tão bonito. Eu tô aqui namorando. Olha isso, que máximo isso aqui. Como é que você chega nisso, por exemplo? Da onde vem? Esse é o balanço. Estão vendo essa paisagem aqui, indiscutivelmente, do Rio de Janeiro. Às vezes, você fica pensando... É uma encomenda? Vocês trabalham com encomendas também, eventualmente? Muito, muito, muito. A gente tem uma parte no site, que é a parte do personalizado, que o diferencial é que você pode fazer aquilo que você quer. Então, a sua foto, a sua frase, a sua arte, aonde você quiser, a gente tem lá no site. Cliente escolhe o produto. Cliente escolhe, manda e a gente faz. Então, assim, não tem limites. Você acredita que eu acabei de descobrir, gente, de pedir com vocês, que outro dia eu postei uma plaquinha, uma placa dessa, igual a essa, no escritório de um amigão meu, do Tico. Um beijo, Tico. E aí eu cheguei aqui e falei, sabe aquela placa que você postou? É nossa. É delícia. É, vai ser feliz. Vai sorrir, né? Vai ser feliz. Não, vai ser feliz, né? VSF, vai ser feliz. É, porque dá a entender outra coisa. Vai ser feliz. Sabe que isso são os algoritmos que estão funcionando. Eles sabem de tudo, sabem o que você comprou, aí sugeriram eles para vir aqui no programa. Tudo é uma conspiração dos algoritmos. Não, foi por acaso. Eu adorei. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Adorei. Adorei o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. Belíssimo também. Mas a gente está vendo isso aqui e são coisas que você coloca na parede, imagina. Ou na perda de coração. Vocês fazem outro tipo de coisa que não seja de decoração? A gente importa algumas coisas também que casam com a nossa linha de produtos, mas a gente imprime em qualquer tipo de substrato rígido. Qualquer coisa que seja plana ou rígida, a gente consegue fazer impressão. Então, além do azulejo, a gente faz quadros de madeira. Inclusive, a gente trouxe um presente para vocês aqui. Ih, lá vem. Olha! E adoro esses presentes. Não foi por isso que eu perguntei, né? Que lindo. Mas é uma surpresa. Nossa! Que pegada do meu Instagram. Eu adoro essa foto sua, Zeca. É linda, né? Ai, que linda. Eu amei. Caraca do cabelão, né? Adorei. Olha só, eu adoro essa foto. Ela é belíssima. É. Nossa. Adoro mesmo essa foto. Então, o cliente pode entrar no site, entrar na parte de personalizado, selecionar o tamanho do quadro, envia a foto, a gente imprime direto no quadro de madeira. Isso aqui foi tirado lá no sertão da Paraíba. Essa igrejinha, ela é linda. E pode mandar a foto do Instagram, que não tem problema, é que a gente imprime. Essa foto eu publiquei no Instagram, vocês pegaram do nosso super qualidade aqui também. É, vocês pegaram do nosso Instagram. Amei! Ai, que presente lindo! Se eu soubesse... Tem muita coisa a fazer, hein? Obrigada. Imagina, obrigada. Se eu soubesse, já fez uma pose melhor aqui na vida. Não, mas essa foto é linda sua. É linda, é linda, é linda. Parabéns mais uma vez e que vocês sigam de inspiração para tanta gente. Vamos deixar aqui quietinho? Valeu, obrigado. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.